Nós estamos no interior de Sergipe, em pleno semiárido nordestino e talvez algum dia, segundo os pesquisadores, o mar tenha passado por aqui. É um local de rara beleza cênica, mas que possui muitas outras possibilidades. Sítios arqueológicos, a história do cangaço, a preservação da caatinga, a produção de energia elétrica e uma atração cada vez maior do turismo nacional. No programa de hoje você vai conhecer o Complexo de Xinguó. Os cânions do Rio São Francisco guardam um potencial que vai muito além da energia elétrica. Navegando nas águas esverdeadas do rio que representa a unidade nacional, descobrimos uma região que vai dando novos contornos ao desenvolvimento no interior do nordeste. A hidrelétrica de Xinguó, inaugurada em 1987, foi literalmente um divisor de águas na história desta região. Em 6 de março de 1987, há 25 anos atrás, aconteceu essa transferência da velha para a nova Canindé de São Francisco. Pessoas que deixaram de viver da pesca, como acontecia naquele tempo, porque hoje nós não temos mais essa pesca e aí tem que sobreviver de outros meios. Pessoas que tinham uma identidade cultural muito forte com o Rio São Francisco e foram obrigadas a morar em um outro local que já não tem essa visão das águas do rio. A represa de Xinguó está localizada dentro do Monumento Natural do Rio São Francisco, uma área de preservação ambiental. Esse complexo Xinguó, nós podemos também trabalhar um bioma que é genuinamente brasileiro, que é a Caatinga. Então a Caatinga, ela também aqui, nós temos parques ecológicos e ela está presente no nosso dia a dia. Canindé de São Francisco está situada a pouco mais de 200 quilômetros de Aracaju, encravada na divisa com a Lagoas e bem próxima do estado da Bahia. Nós integramos os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, porque a partir de Canindé nós estamos a cerca de 5 minutos do estado de Alagoas, que seria a cidade de Piranhas. Estamos a meia hora do estado da Bahia, que seria a cidade de Paulo Afonso. E estamos praticamente a uma hora e dez de Pernambuco, que seria a cidade de Petrolândia. Isso faz com que esse complexo integre essa grande região e que pode ser, eu tenho certeza, esse diferencial do turismo ecológico no Brasil, no Nordeste Brasileiro. O canal de Xinguó é um projeto conjunto de Sergipe com os estados vizinhos, que pretende incrementar a irrigação no semiárido. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo realizou uma audiência pública em Sergipe no mês de março e discutiu o potencial do complexo Xinguó para a integração com os estados vizinhos. Canal de Xinguó, bacia de irrigação, turismo e cultura. E como é sabido por todos nós, um dos grandes problemas da nossa região é a falta de água. Os senhores imaginam a leitura que nós fazemos, ou a releitura que nós fazemos do Nordeste, a partir da visão do Sergipe, da visão da Paraíba, da visão do Rio Grande do Norte, da visão de Alagoas. Num raio de 500 quilômetros de Sergipe, que é esse primeiro círculo, existe um mercado consumidor de 30 milhões de brasileiros. Essa proposta que eu considero totalmente viável, está construindo uma ponte de 250 milhões de reais no Rio São Francisco, aumentando assim o fluxo turístico entre o estado de Pernambuco e os demais estados, o estado de Sergipe e o estado da Bahia. Mesmo olhando para o futuro, Canindé de São Francisco vive de um passado distante. Nesse complexo Xinguó, a gente também tem o cangaço. O cangaço, que é algo muito forte na região, já que Lampião nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, e veio falecer aqui na região, no município de Poço Redondo, entre Poço Redondo e Canindé de São Francisco e Sergipe, em 28 de julho de 1938. Uma outra história do passado alimenta a mística da região, os sinais de que um dia, milhões de anos atrás, o sertão de Canindé era coberto pelo mar. O que faz surgirem os quênios, essa formação, esses paredões verticais, na verdade é uma falha que tem na região. Toda essa região está quebrada e é nessa quebra, que seria essa falha, que está encaixado o Rio São Francisco. E é essa falha que quebra aquelas rochas e depois, com a ação do intemperismo, que seria da chuva, do vento, da água do rio, por exemplo, você consegue escavar essas formações. Na nossa região, que era mar até então, um mega amaro tectônico fez uma regredir ao ponto que se encontra hoje. Com isso, surgiram grandes crateras, grandes fendas. O mar, por sua vez, em sua regração, levou consigo uma enorme quantidade de material arenoso mais vulnerável. E essas fendas, essas crateras, há mais de 65 milhões de anos, vem sendo lapidada com a ação do tempo. Saindo do dique número 2 da represa de Xinguó, vamos conhecer o quinto cânion navegável do mundo. Próximo à cidade de Canindé, você tem um tipo de rocha que se chama granito. Essa rocha tem em torno de 650 milhões de anos. Como é que essa rocha ocorre? Ela tem um relevo todo arredondado, ela não é muito alto, o relevo dela. Em direção aos cânions, você tem um outro tipo de rocha, que é uma rocha sedimentar, que se chama arenito e conglomerado. Ela ocorre, geralmente, na forma de camadas subhorizontais a horizontais. Então, à medida que você chega nos cânions, você enxerga essas camadas. Depois de 40 minutos navegando pela represa, chegamos ao ponto mais bonito dos cânions, a Gruta do Paraíso do Talhado. Um cenário impressionante, mas que já sofreu a intervenção humana. 18 anos atrás, este não era o visual que nós encontrávamos aqui. Essa quantidade toda de água não existia. Existia apenas um rio de pouca profundidade e que depois veio a ser alagado. Esses paredões que vocês veem aqui à nossa volta, eles eram muito mais altos. Com o represamento das águas do rio São Francisco para a geração de energia elétrica na usina Xinguó, este trecho do rio tinha, antes do represamento, uma profundidade máxima de 20 metros e uma largura de mais ou menos 30 metros. Com este represamento, a profundidade média neste trecho do rio São Francisco, em meio aos cânions, passa a ser de 150 metros. Numa extensão entre a usina hidroelétrica de Xinguó e a usina hidroelétrica de Paulo Afonso, de 60 quilômetros. De volta à terra firme, exploramos os arredores de Canindé de São Francisco e, novamente, o passado cruza o nosso caminho. Agora a gente chegou aqui no Vale dos Mestres, na fazenda Poço Verde, que fica a 31 quilômetros de Canindé de São Francisco. Comigo aqui do meu lado, o Luizinho, que vai nos guiar por um passeio até as inscrições rupestres. Existe 80% de chance disso aqui de um dia ter sido o mar, né? Devido até... Você observa nas rochas, né? Essa parte meio aqui, verdeada, né? A marca de ancestrais humanos está gravada nas rochas da Caatinga. São inscrições rupestres que variam de 3 a 10 mil anos de existência. É que é impressionante. Você pode vir aqui 20 vezes. Se você vir à 21ª, você vai observar. Você vê, André, já observou um desenho de um... Eu vi aqui, por exemplo, parece um elefante, né? Eu vi a cabeça de um elefante e a tromba dele. Eu não sei. Como é que vai ter elefante na caixa? Vai saber, né? No final de nossa caminhada, entendemos por que a região foi batizada com o nome de Vale dos Mestres. Eles consideram que quem fez isso aqui fez essas gravuras, as pinturas, né? Certo. Eles, uma forma de homenagear alguma coisa desse tipo. Porque é um local de... Vale, por ser um vale, serra do lado, dos mestres, né? Tá. Um local de sabedoria muito antigo, né? Muito antiga, né? E aqui no Vale dos Mestres, em meio à exuberância destas rochas e um pedacinho da história da humanidade, a gente se despede do Complexo de Xinguó. Entre em contato com o nosso programa pelo telefone 0800-612211 ou pelo endereço www.senado.gov.br.tv E até a nossa próxima edição. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto